Um vídeo que o Bolsonaro tá sendo acusado por pedofilia aí, principalmente numa fala infeliz aí, é que não pensa que fala, que eu vejo pra vocês, depois eu vou comentar o resto, vejam. Então é uma frase muito forte que ele falou, né? Vou te contar o lance aqui, pode ser, ó, tem uma live... É só o que fala. Por isso que ele não pensa que fala, é complicado, né? Então agora a esquerda vai explorar essa narrativa agora aí, que pintou um clima, né? Então é... vai destruir aí, vai prejudicar a campanha dele, porque agora o Janone, né, que recuperou esse vídeo numa entrevista, aí... Fora mais vídeos aí, que tanto a pessoa que ele fala, é capaz que vão achar até mais vídeos comprometedores dele aí, de não pensar que fala, né? Às vezes falou sem querer, né? Pintou um clima, né? Agora ele vai ter que explicar que esse clima que pintou, assim que tá falando nesse vídeo aqui, pintou um clima, né? São meninas de 13, 14 anos, né? Então é grave que a esquerda agora vai explorar mesmo esse caso, né? Não pensa o que fala, né? E eu acredito que não aconteceu nada, não, eu acredito que... É uma fala infeliz dele mesmo, né? Mas cada um tem direito de julgar aí, e quiser... O que vocês acham aí dessa frase infeliz do Bolsonaro que pintou um clima? Agora estão acusando o Bolsonaro de pedófilo aí, e vai gerar repercussão aí nas redes sociais. Complicado mesmo. A esquerda... É, um só acha a bucha do outro. Os bolsonaristas pegam as falas do Lula também, aí a esquerda aproveitou essa fala infeliz dele aí, agora vou explorar também, né? Campanha política é assim mesmo, é jogo sujo. É jogo pra tentar derrubar os eleitores aí do candidato que tiver pau a pau os dois, Que os dois tá pau a pau na disputa aí. Então, agora é pra eleição, uns vai pegar vídeos do outro, os bolsonaristas pegam vídeo do Lula também. Então, é... Será muito acirrada aí os dois aí. E essa fala... Estou chamando de pedófila aí, e pode comprometer a campanha dele aí.